Mas se não é uma que prende a luna Tintarela, tim-tim-timara, tim-tim Fala galera do Vodmobile, é suave na nave? Seguinte, vídeozinho de hoje da série Custom Home Viper OS 7.1.2 Só da galera BR, só de Brazuca, isso mesmo Então, primeiro parabéns a todos Vocês são fantásticos, sem palavras O Rafa Marquito, que está em duas Custom O Rafa, você é ninja, moleque O projeto vai ter atualização via OTA Então a própria ROM vai atualizar, vai começar esses esquemas É a primeira, é o começo Então, se você achar alguma coisa Comente lá na comunidade, tem a comunidade deles Também pode comentar comigo na descrição do vídeo Peço para o Matheus Alves, ao Bob Tutoriais Também fazer o vídeo dessa ROM Para ajudar a divulgar essa galera Que merece mesmo o nosso apoio, a nossa divulgação E pode contar com o canal para divulgar, o que for Vou falar os aparelhos aqui, começo do projeto Vai ser agora Acho que amanhã tem atualização de mais aparelhos Enquanto for saindo, eu vou colocando na descrição E quando atualizar, vão também Eu faço mais vídeos, ok? O Moto G Falcon, o Moto G2 Titan, o Teia também O Osprey, o Moto G3, o Moto G4 Atene, o Moto G4 Play O Moto G5 mais o Potter O Moto E Condor, o Moto X2, o X Style O Moto Z, o Moto Z Play, o OnePlus 3 e 3T E o Moto G5, do lado tem um codinome, não tem erro Gaps, o Pico Baixa da arquitetura do seu aparelho Se você não sabe a arquitetura, baixa o aplicativo CPU-Z Lá vai mostrar a arquitetura, a ARM ou a ARM64 Não tem erro, é facinho Mostra a instalação no final do vídeo Mostra como funciona Tem tema Dark Tem muita coisa legal Parabéns a todos os envolvidos Galera de customização Ajuda a divulgar o vídeo Ajuda a divulgar a Custom Para mais pessoas saber A gente está munido e vamos que vamos Vamos, vai, play Temos também tela ambiente, isso é bem legal, dois toques desligar a tela, dois toques ligar a tela. Temos também as configurações de tempo na tela de bloqueio, isso é bem bacana. Aquele esquema de 3D pixel do Android O, isso é bem legal, você pode colocar aqui depois no widget, pegar a tela. Escolher a função, e aqui fica, certo? Câmeras, Magisk, é bem completa. Também podemos editar o cabeçalho, colocar imagem de fundo, editar as colunas, isso é bem completa. Tema Dark, atualização via alta e mais configurações. E para vocês que curtem o teste de AnTuTu, aqui eu vou deixar aqui para vocês o resultado que ele fez, certo? Uma boa nota, digamos assim, pontuação. E vamos que vamos para o Tupro Play. E sobre as fotos, eu achei a qualidade bem legal, gostei bastante. O aplicativo de câmera ficou bem alinhadinho. Gostei de ter uma base, certo? Então, está aprovado também. Gostei de ter uma base, certo? Fala galera, é o seguinte, na tela de bloqueio dá para você ver que já está para modificar, adicionar tempo. Cidade, tudo certinho, isso é bem bacana. Também tem tela ambiente, você passa mal, só fica aceso onde tem as informações, certo? E se tiver uma notificação vai ficar acesa ali também. Eu estou usando o Tema Dark, eu já vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu estou usando o Cabeçalho com Imagem, que tem essa opção, você pode trocar, tem algumas imagens pré-definidas, você escolhe. Isso aí dá para você mudar a coluna, dá para você adicionar icon também, certo? É bem completa mesmo. Segurando um canto, você pode trocar wallpaper, adicionar um widget, configurações da launcher, certo? Tudo certinho. Ela tem o esquema do Android O, que agora é esse 3D pixel. Então você pode adicionar um widget, segura, solta na tela, você escolhe uma opção, se você quer apps, bateria, alguma coisa. E aí você clica e ela vai na opção que você desejou, para tirar e você empurrar, certo? Entre outros, Play Store, ela vem com Magisk, ela vem com duas câmeras, ela vem com essa Snap, com a Google. E aqui também tem, vou dar um exemplo aqui do YouTube, você também tem o 3D, você pode escolher suas inscrições, está em alta, pesquisa, para ficar mais prático. É bem bacana, ela vem com Magisk, para você ativar os 3, é só você apertar aqui no Magisk Hide e está tudo certo. Ela também vai burlar, se você tem Pokémon, Netflix, e aí você clica lá, ela burla, você pode usar de boas, ok? Já vem tudo no esqueminha, não tem erro, muito prática, bem legal. Vou mostrar as configurações, que eu falei, estou usando o tema Dark. Vai para o OS, essa aqui é do Rafa Marquito. É o seguinte, ela vai ter atualização via OTA. Então, toda vez que tiver atualização, só você vir aqui, quando começar a sair as atualizações, eu vou mostrar como faz para atualizar. Eu não tenho erro, vou fazer mais vídeos sobre ela, que é acompanhar de perto, essa custom que vale muito a pena, ok? Então, puxando aqui do lado, ela tem esse detalhezinho, ela é rica em detalhes, ela é muito fluida, bem bacana. Eu vou colocar o tema aqui, ela vem, você instala, sistema, recursos de sistema e tema claro. Clicou, ela vai condicionar o tema, certo? Aqui estamos, o tema branquinho. É assim que ela vem original, aí você vai no número de versão das sete cliques, você vai ativar a opção desenvolvedor. Então, você vai ativar a reinização avançada, que é para ter os recursos, certo? Iniciais e tudo mais. Depuração USB, essa é a marca. E se você gosta de dar aquele tentinho na escala de inuação, você vem aqui e coloca no 05, certo? Então, vamos puxar outra aba. Aqui ela é que nem as outras, impressão, Google, privacidade, se você quiser colocar proteção em algum aplicativo, alguma coisa, você fica na sua escolha, certo? E aqui, botões adicionais, você pode inverter a ordem dos botões, isso é bem bacana, eu gosto. Gestos, aqui também é legal, gestos na tela, então, você faz um A, ele abre o dedo, você faz um V, ele abre a câmera, então, vamos lá. Aqui, ele abre a câmera, certo? Então, ela é bem completona, você pode adicionar, aí aqui, você pode adicionar outros recursos do seu dedo, ela abre o navegador, blá, 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 blá. Funcionando tudo perfeitamente, todos testados, aqui, para você abrir a câmera e toque duplo para dormir. Aqui, tudo 100% funcionando, ok? Então, tá perfeitinha, memória, bateria, eu, particularmente, não é todas as custas que vem isso, eu prefiro as custas que tem o esquema de desempenho, que você pode escolher o que você quer para configurar do seu jeito. Eu prefiro, mas nem é todo mundo que gosta, mas ela vem, tá bem? E na economia de energia, você pode configurar, e quando chegar a uma certa porcentagem, ela abre a configuração de economia, ok? Legal também. Entre apps, configurações, você pode mudar os aplicativos de início, certinho. Som, aqui você muda o som e as outras, notificação, catraca, você pode mudar a cor do LED, se o seu aparelho tiver esquema de LED para mudar, se for daqueles que muda a cor, certo? E aqui na tela, bilha adaptável, live display, plano de fundo, aqui modo de tela, temperatura, você pode colocar o automático, bilha adaptável. Exibição de tela ambiente, aqui nada mais é, que é isso daqui, certo? Então, funcionando certinho, agitar com a mão, bolso, tudo testado funcionando, e aqui embaixo, tamanho da fonte e tamanho da tela de exibição, certo? Testado e aprovado, e agora vamos para o Magisk, que não falei, ela já vem instalada. Então, está tudo certinho, se você usa algum aplicativo que precisa burlar o root, ela já vem perfeitinho nos esquemas. E agora, vamos para a parte de customização, que mexe no sistema. Como todos já sabem, essa é a parte que eu mais gosto, que mexe em tudo no sistema. Então, essa aqui, onde você coloca a internet, se está entrando e saindo, para você que gosta de colocar o ícone lá, eu não curto muito, mas aí é gosto. Aqui você pode adicionar, ou tirar os ícones que estão aqui, e aqui embaixo, nas horas, você pode adicionar os segundos, se você gosta. Eu curto, então eu já adiciono ali em cima, certo? E aqui embaixo, relógio e data, você pode descentralizar, deixar direita e esquerda, eu deixo sempre no centro, mas é gosto. Data e PM, OM e oculto, se você quiser deixar de esquema. No esquema da bateria, é um bem legal, que eu gosto também, é o círculo grande, que fica aquela bola tona grandona. O sólido, que ela é toda fechadinha. E agora é esse, que é um velocímetro, que eu achei muito bacana também, quando está carregando, fica vermelhinho. É bem legal isso aqui. Porcentagem, se você quiser deixar do lado, e você marca aqui, para quando estiver carregando, ela mudar de cor. Ok? Barra de status, é o mesmo esquema. Brilho, puxar para baixo, se você quer puxar, e ele tem uma puxada rápida. E do outro lado, tem que dar aquelas duas puxadinhas, certo? E aí eu coloquei a esquerda, por favor, de vir desse lado, e ela puxa assim. Isso é gosto. E vamos que vamos. Toque do para dormir, e mostrar o computador de notificações. Nome da operadora, que é aqui em cima, você pode colocar seu nome, nome do seu site, qualquer coisa. Você pode mudar a cor, e aí fica lá, certinho. Se mudou, deixou desse esquema, certo? Isso é muito, muito bacana mesmo. E agora vamos lá. Configurações rápidas, imagem de cabeçalho, que eu falei, essa daqui que eu estou usando. Você tirar, sem nada. Colocou, e aqui você escolhe, eu estou usando o Google, vou colocar aqui, ó. Essa. Vou colocar o Viper. E ela vai mudando, e você quer saber quais são as imagens, por coelhar mais o cabeçalho. E aqui, ela vem, você vai ver qual que tem, ó. Faz aqui. Viper. Texto. Poli. E assim vai. Ela tem tudo isso de imagem, você pode escolher o que te agrada mais. Escolhe a sua, e aí, deixa lá. Se você gosta, se você não gosta, aí você deixa um esquema. Eu gosto aqui, né? Eu gosto de deixar essa daqui. Esse é o meu gosto, certo? Aqui, sombra do cabeçalho. E aqui é o seguinte. Você vai colocar o tempo. Você vai colocar certinho. E aqui é as telhas. Que nada mais é que a quantidade. E as colunas, você pode colocar mais, menos. Deixar mais fechadinho. Deixar assim. E aí você configura o seu sistema. Controle de brilho e o ícone de brilho também. Certo? Essa foi a primeira etapa. Vamos para a segunda partezinha. Tela de bloqueio. Também você pode colocar o clima, que eu coloquei em todas as opções. Ou simplesmente tirar. Mudar o ícone para colorido. Você pode colocar também. Ocultar o painel, customização. E aqui também, colocar, mudar o tamanho, o nível de notificação. Que você pode deixar. Que é tudo, menos, mais. Você pode mudar tudo. Vamos para o próximo. Navegação. Daqui é a barra de navegação. Para quem tem a barra de navegação. Daqui é a navegação do pixel. Fica bacana. Vamos para a próxima. Telas recentes. Botão limpar. Você escolhe se quer no centro. Ou no canto que você quiser. Você muda aqui. Está tudo certo. Ok? E aí, vamos para a próxima. Agora está a parte. Sistema. Então vamos para o sistema. Recursos do sistema. E aqui você pode colocar o tema escuro. Como eu falei. E aí ele fica. Eu prefiro usar o tema dark. Opa. Vou abrir a câmera aqui. E aí você tem a aba de botão. Você pode colocar aqui. Layout. Mudar. Adicionar. Mas isso é para quem tem a. A navegar. Certo? Então se você tem a navegar. Você pode movimentar aqui. Mexer. Ação toque duplo. É que você dá ação. A cada toque. Se você quiser segurar. E desligar a tela. E aí você tem as opções. No botão navegar também. Ok? Menu de energia. Para você adicionar. Gravar a tela. Modo avião. Painel do som. E a última aba. É sobre. Na última aba sobre. É as mudanças. O que eles adicionaram. O que teve que rolou de novo aqui. E aqui são os mantedores. Os desenvolvedores. Que estão fazendo esquema. Da custo. Então aqui no Moto G. É o Marquito. Que é o Rafa. Aqui é o Renan. Aqui é tal. Aqui é o Jonathan. Aqui ele é o Calpan. E aí vem. Moto X. Moto X 2014. Moto Z. Blah. OnePlus 3. Que é o Rafa Marquito. Samsung. Redmi. E aqui quando for adicionando. Vai vir. E vai aparecendo mais aqui embaixo. Certo? Então. Parabéns a toda a equipe. Todos vocês. Parabéns mesmo. Para o projeto. Que dê muito certo. Pode contar com o canal. Que eu vou ajudar vocês. Em que eu puder. Divulgar o trabalho de vocês. Vai sempre estar aqui no canal. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado muito dessa custom. Ajuda a divulgar. Se você tem um canal. Ou se você tem um amigo. Mostra para ele. E vamos espalhar essa custom. Que todos nós temos a ganhar BR na cabeça. Vamos que vamos. To play. Vamos a instalação agora. Da ROM. Então. Você vai vir. Até WIP. Vai entrar em recover. Se você não sabe qual é a arquitetura do seu aparelho. Qual gaps você tem que baixar. Baixe o aplicativo CPU-Z. Lá vai mostrar a arquitetura. Você é ARM 64. Você é ARM. E é só você baixar o gap certinho. E não tem erro. Ok? Ok? E agora em TWP você vem na aba WIP. ADVANCE WIP. E aí vai marcar. Davi Cachê. System. Data. Não marca internal. E coloca Cachê. Agora se o seu aparelho tem cartão SD. Aí você pode marcar em internal store. Agora se o seu aparelho não tem cartão SD. Que nem o meu. Aí você não marca. Depois puxa a alavanca. Ele vai dar um wipe. Feito isso. Você volta uma. Duas. Três. Vai para a tela principal de novo. Vem na aba install. Você vai procurar onde você deixou o seu arquivo. Aqui o meu. Viper. Puxa a alavanca. E ele vai fazer a instalação. Tá bom? Eu vou passar o vídeo para frente. Pronto. Feito isso. Então o wipe Cachêzinho. Aí você volta. Volta. E vai procurar onde você deixou o gaps. No meu aqui. Open gaps. ARM. Pico. Puxei. E ele vai instalar. Vou passar o vídeo para o outro. Pronto. Mais um wipe Cachêzinho. E aí. Reboot System. E agora. A gente vai para a tela. De início da Viper. E aí está. O último limite da Viper. Bem maneirinho. Tem outros também. Então. Creio que vai ter algumas coisas aí. Acho eu. E vou passar o vídeo para frente. Pronto. Aí que você vai colocar. Tuvis Brasil. E aí você. Vai fazer as suas configurações. Certo? Eu vou. Pular. Todas. E aí. Depois que vocês configuram tudo certinho. E aqui já estamos. Na configuração. Na tela inicial. Da on. Viper. OS. Eu vou mostrar para vocês. E aqui está. Muito. Muito fluida. Vamos dar valor para essa galera. E até o próximo vídeo. E aí galera. Curtiu o videozinho. Se curtiu desse joinha. Compartilha com seus amiguinhos. Queriam ter estrela. Na custa. Eu também queria dar. Mas eu vou dar 5 estrelas. Em todo o quesito. Pode ser que esteja faltando alguma coisinha aqui ali. Mas pelo projeto em si. 5 estrelas. Do Droid Mobile. Para vocês. E depois eu começo a fazer uma avaliação. De primeira linha. Parabéns a todos envolvidos. Se cuidem. Partiu. 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 Partiu.